Isso é bem relativo. Um exemplo é o Piong, que ele possui um acesso muito grande. Tem um amigo que conversou com ele e falou, o Piong falando, se eu não tivesse postado os vídeos que até que eu não gostei, eu não estaria onde eu estava, eu estou ruim. Mas eu também concordo. É, eu acho que a gente tem dinheiro, a gente primeiro, pelo menos eu, eu tenho que fidelizar desde quando eu conversei, os pontos que eu tinha. Porque aí você vai postando justamente, eu posto também só o que eu quero e eu não me prendo muito, eu tenho que gravar vídeo. Se eu não estou inspirada, eu não paro e faço. O negócio também é você pensar, né, antes de gravar. Eu tenho uma pausa, porque eu estava muito cansada e eu estava com muitos problemas. Eu voltei a postar agora em janeiro, meu canal continuou crescendo, continuou, sabe? Não tem pressa queda, não tem pressa queda, não tem pressa queda. Nossa, a vida é de sua, é. É, e o canal dela, assim, não é desmerecendo a qualidade dela, mas o canal dela, a qualidade é um pouco baixa, assim, porém, tipo assim, ela, eu vejo, olha, ela posta um vídeo, bateu tudo o que ela queria, bateu tudo o que ela queria, bateu a média de dois mil, três mil, bateu assim, ó, fácil. E um exemplo... Eu acho que a gente tem que focar nisso. Desde que eu tinha, tipo, sempre inscritos, eu sempre tentei fidelizar eles ali, pra gente ir conquistando. Exato. Olha aqui, como os meus eram fidelizados aí. Exato, mas aí então, exato, por isso, aí que você tem que ver. Compensa se forçar uma coisa, às vezes você não gostou tanto, compensa, porque eu vou, vai, eles, não gostam. Tem a mesma média de vídeo inscritos, não dá, por exemplo, você posta um negócio que você não gosta tanto. Beleza, o povo que tá lá, vai assistir, vai ter gente que vai gostar. Independente se você gostou ou não, vai ter gente que vai gostar. Mas aí, cara, tem gente de qualidade. Depois eu postei, falei, nossa, que bosta, é, quando eu cheguei lá, tipo, um monte de gente, gente, né? No caso, o problema de vocês dois, depois a gente conversa, porque vocês dois são casos à par. Esse bloqueio de qualidade. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, a qualidade faz diferença? Faz. Faz. Faz diferença diferença. A frequência também? Claro que faz. Entendeu? Porque olha só, por mais que você chegue e fale assim, ah, eu não quero gravar tal dia, eu não quero gravar tal hora e tudo mais, Mas, cara, você ter pelo menos um estoque ali de vídeos e tudo mais é fundamental. Porque no dia que você tá inspirado, você grava 10, então. Entendeu? E no dia que você não tá inspirado, você vai lá e não grava. Entendeu? E a vida que segue. Mas é fundamental que tenha os dois de uma forma com excelência. Por mais que você, às vezes, não tenha qualidade, você é que tão caprichado e tão na frequência. Se você não capricha na frequência, tão capricha na qualidade. Né? Ou um ou outro. Acho que essa questão da relatividade era muito grande. Há um tempo atrás, mais ou menos no meio do ano passado, eu fiz um estudo por conta própria de análise de alguns canais que já são grandes. É lógico que isso aqui, pra gente, eu acho que pode não valer tanto essa questão de relação e visualização espírita. Mas, por exemplo, o canal do Mystery Charmaine, que foi famosa, tipo assim, uns 3, 4 anos atrás. E a qualidade do cara é excelente, porque o cara é formado em edição de vídeo, tem tipo uma porrada de coisa. Faz umas edições ultra fodas, difíceis pra caramba. E o cara atinge ali, assim, 3, 4 anos atrás, os vídeos deles é, deixa eu dizer, 10 milhões pra cima de visualizações. E, tipo assim, ele posta frequentemente. Terce, quinta, terce, quinta. Beleza, pá. Agora não passa de 300 mil, e a frequência é a mesma, e o número de inscritos são os mesmos, etc, etc, etc. Aí, o que eu pensei? Beleza. Pode ser que o público, talvez, tenha enjoado dessa coisa, dessa publicação dele. Aí, tranquilo. Igual aconteceu com o Felipe Neto. O Felipe Neto batia um milhão quando ele tinha um Não Faz Sentido, e, tipo assim, deu uma parada pro Parafernália, caiu bastante. Só que quanto ele fazia um Não Faz Sentido, era 3, 4 milhões. Assim, um, dá uma distância de um mês, dois meses, por aí. E a qualidade, a qualidade em si era boa. Agora, tem também a qualidade do Whindersson Lundis, que é uma GoPro só ele falando, pá, a qualidade não é tão boa assim. E a frequência também não. Só que ele já tem um público fixo, entendeu? É, justamente isso. Mas, você entende que, assim, isso que eu tô falando é muito mais pra questão de que a gente tá falando aqui, mas ninguém tem até 100 mil inscritos, por exemplo. Então, por isso que isso que eu tô falando é mais válido, sabe? Porque, quando, depois que você fideliza e tudo mais, por exemplo, a questão do Não Faz Sentido, eu também acompanhei essa parte. Porque a galera, depois, começou a sentir falta desse quadro dele, né, que ele colocou. Então, logo assim que ele botasse de novo, muito mais pessoas iriam atrás do conteúdo dele, né? Isso faz total sentido, né, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, pra quando a gente começa, quando a gente tá no projeto, quando a gente tá iniciando, principalmente, a gente tem que ter metas e objetivos muito bem traçados, como eu havia falado anteriormente. E, principalmente, essa questão da qualidade e quantidade é fundamental também. Porque, assim, todos eles tiveram exatamente isso. Isso não foi porque um fez e o outro não fez. O Whindersson Nunes e o Júlio Cosselo, por exemplo, eles fizeram exatamente isso. Eles não tinham qualidade boa, né, e alguns não tiveram a qualidade boa. Mas eles tiveram uma regularidade. Eles entenderam o horário do público, que também é fundamental. Cara, o horário que o público vai pegar e olhar as coisas é fundamental pra que vocês também atinjam o maior número de pessoas que são seus inscritos. Não adianta nada o cara receber um SMS ou um e-mail falando assim, ah, postagem nova do canal de vocês. É, as pessoas vão olhar e falar assim, ah, cara, beleza, outra hora eu vejo e esquece. Entendeu? Por exemplo, assim como nas redes sociais, eu também tenho meus horários de postagem. Vocês têm que entender que boa parte das pessoas que consomem a internet são nos horários livres. E quais são os horários livres de um brasileiro mesmo? De noite. De noite. Não é verdade? Então, assim, vocês começarem a pensar que, assim, primeiro tem essa questão do horário que o público vê. Mas quando você já tem o público fidelizado, como no caso do gordo, tem o horário de postagem. Então, todo mundo sabe que o horário de postagem é tipo meio-dia, duas horas, quatro horas, seis horas e assim por diante. Então, vocês têm que adotar ou um método de vocês postarem em um horário que o público mais vê, que tem que consome mais internet, ou de pessoas que já conhecem o canal e que sempre vão saber que o horário vai ter um vídeo. São essas duas formas que vocês vão conseguir encontrar de fidelizar o público de vocês. Porque a partir disso, a partir dos horários, a partir do cronograma e tudo mais que você for implantando para o seu próprio canal, vocês conseguem criar um nicho mesmo de ideias e de pensamentos que vocês vão atingir aquele público-alvo que vocês querem encontrar. Isso faz muita diferença também. Gordo, só uma coisa. Como é que era o seu canal antes de você colocar os seus horários, as suas metas e depois? Cara, mudou completamente. Na verdade, antes eu não tinha o canal focado para produzir o conteúdo. Eu tinha o canal da Autrigames, onde eu fazia conteúdo com outras pessoas. E o meu canal era só para dar aquela moral de dar o likezinho e joinha. E depois que eu comecei a ter ideias, eu falei assim, ah, vamos fazer vídeo assim. E a galera não estava apoiando. Eu falei, eu vou fazer para mim. Então, eu comecei a fazer os vídeos no mais ou menos. Aí eu falei assim, não, pera. Estagnei 900 inscritos. É, estagnei 900 inscritos. Aí eu falei assim, não, o meu objetivo é, isso aqui é um negócio. Então, a minha visão, a partir desse momento, mudou. Aí eu comecei a ter horário de postagem. Só que antes de definir o horário que eu tenho hoje, eu fiz alguns testes para ver qual horário se encaixava melhor. Aí hoje eu consigo, tem as visualizações certas de 8 horas da manhã, 2 horas da tarde e 8 horas da noite. São os horários dos vídeos principais. E 11 horas da manhã é o horário que faz a gameplay, mas isso foi o grupo do canal que escolheu o horário que iria o vídeo de gameplay. Então, eu trabalho meus horários mais ou menos nisso. Então, assim, tem que ter vídeo para esses dias. Então, eu sempre produzo 6, 7 vídeos a mais para deixar programado. E aí, à medida que eu vou fazendo, vou gravando, vou editando e aí vai. Quando eu defini os horários, deu para mim ter uma noção um pouco maior do que fazer, né? De 900 para 5 mil. É, e de 900 eu fui para 5 mil. No mês de maio, que eu fiz, acho que se não me engano, foram 2 vídeos por dia. Eu consegui, tipo, alcancei 10 mil, 11 mil e 12 mil inscritos no mês de maio. Aí agora, nesse mês de janeiro, que eu comecei com os 4 vídeos, deu mais ou menos quase 10 mil inscritos no mês. E eu bati o mês, fechei o mês com 700 mil visualizações. Quase 1 milhão de views. Aí, tipo, é exatamente nesse processo. E nos horários, sempre quando atrasa, tipo, você atrasa 5 segundos, já vem galera do grupo, do canal, mandando mensagem no grupo. Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Então, você acaba criando essa fidelidade do público também, né? Exatamente. É um ponto interessante. E aí vem o X da questão. Fidelizar o público exige todos esses fatores que o outro falou e o que eu falei. Disciplina, objetivo, desejo, a autossatisfação também. Vocês estavam comentando aí que, ah, mas eu não gosto do vídeo X, não gosto do vídeo Y, logo eu não posto. Para quem você está fazendo? Não é para o público? Quem vai julgar se o vídeo é ruim ou bom? Não é o público? Não é verdade? Então, assim, é muito mais do que as nossas vontades do YouTube, né? É as vontades do nosso público. Se o público gosta de nós, velho, se você falar qualquer coisinha, qualquer abobrinha ali, o povo vai falar assim, ó, que da hora. E um exemplo mesmo, eu passo por um pequeno problema. A maioria do meu público curte The Flash. Então, se eu lanço um vídeo de Flash, ele pega 3 mil views fácil. Mas se aí eu lanço um vídeo que é de uma outra série, que não é tão hypeada, ou conteúdo falando de séries da Marvel, aí as views são menores. Mas aí eu parei de me importar com o número de visualização e passei a me importar com o conteúdo. Porque, um exemplo, amanhã ou depois The Flash pode acabar, e o meu canal não pode acabar. Então eu tenho que ter esses conteúdos que eu curto fazer, que é falar sobre séries, falar sobre games, falar no mundo nerd em geral. E aos poucos, os vídeos que não estavam dando tanta view, começaram a dar mais view. Porque eu dei mais atenção para esse público. E até tem alguns inscritos que falam, pô, mas cadê o vídeo de Flash e tal? Aí eu já falo, amanhã, 8 horas. Acabou. Então amanhã, 8 horas, o cara vai lá e vai ver o vídeo de Flash. Olha só como é que é engraçado essa vida de YouTube, ó. O Pyong, ele estava lá no auge com essa questão, tipo assim, da mágica, hipnose e tudo mais e tal. O Gosses tem um canal de hipnose. Logo, as pessoas podem, tipo, já começar a associar e tudo mais e tal. E quanto mais ele estiver em evidência, mais a hipnose vai estar em evidência, por exemplo. Mas e se lá na frente ele parar de existir? Entendeu? Essa é a referência. Será que vai parar, no caso, todo mundo gostar desse modelo? Não, não necessariamente. Por exemplo, veterinária. Você chega ali e fala assim, ah, eu vou criar um canal só para isso e tudo mais e tal. Show de bola, né? Aí chega uma pessoa muito famosa e literalmente solta a seguinte frase, eu adoro veterinária. Aí logo, tipo assim, você vai estar em evidência no público dela e logo eles vão começar a associar mais, no caso, por exemplo, seu canal. Esse canal começa a crescer e tudo mais e tal. Mas aí volta sempre aquela questão, para quem que a gente faz? Entendeu? A gente faz porque aquele cara famosinho lá está fazendo aquele conteúdo e logo também quer fazer? Ou a gente faz porque a gente adora o nosso conteúdo? Acho que é bem isso. A gente tem que pensar o que a gente gosta. Uma coisa é certa. Você vai ter que fazer aquilo para o resto da sua vida. Entre aspas, né? E ser aquilo para o resto da vida. É, exatamente. Então assim, se você vai criar um personagem que é da treta, polêmico, amanhã ou depois você não vai poder mudar essa opção. As pessoas que começaram com você, elas vão começar a te criticar. Isso assim, a gente vê a maior transformação no caso do Felipe Neto, que ele era o cara da polêmica. E ele se reinventou e hoje está quase batendo 10 milhões de inscritos. Aí você para e fala assim, pô, o que o cara fez? Ele entende como funciona a plataforma, assim, demais. Porém, ele não gostava exatamente dessa forma. Mas na época que ele começou a não fazer sentido, aquilo foi o que deu, tipo, o gatilho. Aquilo que falou assim, opa, eu vou fazer isso. Ele montou o personagem, ganhou os méritos que ele ganhou, porque era foda o personagem. E ele meio que se apagou. Ele foi contido por os outros canais. Aí veio Porta dos Fundos para a Fernalha. Se você parar para olhar, é o mesmo conteúdo. Então, assim, o YouTube funciona disso. Um ano vai ser uma coisa que vai estar na moda. Outro ano vai ser outra coisa que vai estar na moda. E é claro que você tem que se adaptar a isso. Mas não deixar de ser você. Esse é o importante. Você falar assim, ah, eu vou fazer um vídeo de pegadinha porque todo mundo está fazendo vídeo de pegadinha. Não, cara. Pensa o que você poderia fazer, qual o estilo de pegadinha que se encaixa com você. Então, aí você teria um conteúdo que está hypeado e, ao mesmo tempo, você estaria fazendo a opa. Porque não adiantaria, sério mesmo, você fazer um canal de desafio sendo que você não for uma pessoa ousada. Entendeu? E ir lá e botar a cara. Porque você precisa de ter muito ousadio para você ir lá e encarar todas as coisas que aconteceram. Porque é uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, né? Se você conseguir encarar esse personagem pelo resto do tempo, quem sabe você não vire... Aquele personagem não vire uma pessoa ousada ao meu. E que vocês precisam de trabalhar a imagem de vocês muito mais do que em outros lugares do mundo. Porque aqui, do nada, um cara, tipo, louco, brota aí no mercado e aí ele começa a fazer muito sucesso. Entendeu? E do nada ele acaba, some, ninguém sabe mais onde que ele vai parar e tudo mais. Isso acontece. Isso acontece porque a gente mesmo enjoa das coisas que acontecem ao nosso redor. A gente quer saciar as nossas vontades, principalmente no YouTube, cada vez mais, sabe? E para a gente ter um excesso de conteúdo, que às vezes não tem a qualidade que a gente quer, mas tem talvez a quantidade, a gente prefere. Entendeu? Então, assim, as pessoas começam a ver certas músicas, certos temas, certas coisas assim, e falam assim, Muito da hora, tipo, o Bumum Granada. Quem lembra do Bumum Granada ou com agora esse deu onda? Entendeu? Ninguém lembra, cara. E a vida é assim. Entendeu? Aqui no Brasil isso acontece muito mais. Porque as pessoas dispõem mais tempo para ter acesso às redes sociais e ter as outras plataformas. Entendeu? Então, assim, é vocês entenderem, o ponto fundamental é vocês terem um foco e uma atenção, sabe? Porque se vocês entendem que isso é a vida de vocês, logo vocês não podem vacilar a nenhum momento. Se vocês querem um dia estar sendo chamado para esses eventos de YouTubers, não só aqui em Belo Horizonte, como a gente quer implementar, mas também fora, vocês precisam de também ter isso como uma base de vida de vocês. Para que depois disso vocês comecem a lidar com todas as outras adversidades, com todos os outros problemas e tal. Tem muitos probleminhas pequenos que vocês levam como um problemaço, como um motivo de não fazer as coisas para o canal. Mas, por exemplo, ela está gravando o Movie Make. Quem aqui está gravando o Movie Make? Editando. Editando, perdão. Editando o Movie Make. Quem? Eu estou editando pelo celular, que está meio pior. Tem gente que está gravando no celular, mas... Eu gravando no celular, até longe. Pois é. Eu gravo quando eu estou editando. Mas vocês entenderam? Tem gente que está, tipo assim, contratando pessoas para editar vídeos. Entendeu? É, eu percebo toda hora.